Fala noventistas, aqui é o Noj e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 90. No vídeo de hoje vamos mergulhar no submundo das competições televisionadas para relembrar os concursos mais absurdos da TV brasileira. As competições mais inescrupulosas que já rolaram na nossa telinha. Então se você já é um noventista já capricha no like aí embaixo e se você for novo por aqui inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Fechado? Então bora para o vídeo! O Cassino do Chacrinha foi um dos mais geniais programas da TV brasileira e foi só um dos muitos apresentados pelo Chacrinha, um dos maiores mitos de todos os tempos. Quem vai querer a mandioca de Maria Betânia? Quem vai querer a mandioca da Maria Betânia? Atenção! E toda genialidade e humor pitoresco do Chacrinha transferia-se para os concursos que ele inventava no programa também. Ele chegou a criar o concurso do cão mais pulguento do Brasil. Sério. O problema é que deu um fuá danado com o diretor do programa porque a competição infestou o estúdio de pulgas durante dias. O cãozinho vencedor tinha 7 mil pulgas. Só não me pergunta como eles fizeram para contar isso aí. Foi do Chacrinha também a ideia do concurso da datilógrafa mais rápida do Brasil. E se você sabe o que é datilografia, seja bem-vindo ao Clube das Pessoas Clássicas. Outro concurso genial que rolou no Cassino foi do Papagaio. Para vencer, o Papagaio tinha que falar a palavra Jacozinho. O prêmio, 1 milhão de cruzeiros. O nome dele é Calvim Peixoto. O mais engraçado são os donos, né? Sabe lá Deus como incentivando os papagaio a falar Jacozinho. Traga o seu papagaio aqui no Cassino. Se ele ganhar, vai lá ganhar um milhão. Vai lá Jacozinho. Esse aí tá achando que o papagaio é cachorro. Concursos de beleza na televisão sempre foram muito comuns. Teve o concurso da Garota Fantástico. E agora, as Garotas do Fantástico. O Homem e a Mulher Negra mais bonita do Brasil. Vamos então ao número 1. Número 1 é Hélio Kleber. Vou parar. Número 2, Erivaldo Santos. Número 3, Carlos Henrique. Número 4, Cristiano Gonzaga. Número 5, Ney Nascimento. Número 6, Claudio de Jesus. Número 7, Marco Antônio de Miranda. E o número 8, João Carlos da Silva. Mas como o Cassino não tinha limites, resolveram fazer o concurso do homem mais feio do Brasil. Marisa Urba, é bolsambista o número 6, né? Eu tô vendo gente muito bonita aí. É gente um pouco maltratada, mas muito bonita. Número 9, tô achando uma beleza. Só tem que vir no outro, pro homem mais bonito. Número 3 e número 6. Número 3 e número 6. Esse aí é o tipo de concurso que você não sabe se o participante tá feliz ou triste por ter se classificado pra próxima fase. Os quatro estão classificados para no final do programa concorrerem ao prêmio de 5 mil cruzeiros ofrecidos por Detevão. É ele! É ele! É ele! É ele! Agora um dos meus preferidos, o concurso para eleger o Rambo Brasileiro. Sim, o programa Viva Noite do Gugu criou um concurso nacional pra premiar alguém que parecesse tanto fisicamente como na performance com o Rambo. E haja óleo de cozinha lisa pra passar nesses caras. É o candidato de São Paulo, Edgar Costa. E aí então eles vão pro teste. As atuações são de altíssimo nível. Os caras tão na maior treta e aí do nada começam a tomar banho junto. Aí depois rola a prova da lama do Gugu, porém eu acho que isso aí é Nescau. E detalhe que ninguém parece com o Stallone, né? Essa senhora aí que faz o papel do inimigo parece mais com o Stallone do que eles. Aí depois eles vão passar pelo crivo afiadíssimo do júri. Realmente um concurso muito sério. Mas eu acho que eu vou ficar com a exuberância do número um. Número um! Volta o candidato número um! As entrevistinhas com os participantes eram ótimas. Uma pergunta pra mexer com você, Loft. Que músculo do seu corpo as mulheres apalpam mais? Alisam mais, na sua opinião? Bom, apalpam... O que apalpam mais é o bumbum. Bumbum? Eu não sabia que mulher agora gostava de apertar... Mulher gosta de apertar bumbum? Não, agora eu quero saber, quem gosta de apertar bumbum de homem levanta a mão? Não é possível, não é possível. Tô vendo até umas senhoras já de cabelos grisalhos levantando a mão. Mas que assanhamento é esse? Efeitos especiais é o que não falta. E o prêmio não é nada mal. Agora o nosso Rambo Brasileiro poderá combater o crime motorizado. O Rambo Brasileiro 88 vai ganhar uma Super Vespa. Todo mundo quer ter uma. E ainda, uma passagem de avião para Miami nos Estados Unidos. Uma semana inesquecível. Tudo pago pelo Viva Noite. E mais mil dólares em dinheiro para comprar o que quiser. Por falar em Gugu, ele adorava fazer concursos. E como o concurso oficial da Nova Morena e depois da Nova Loureira do Tchê Rolo no Faustão, o Gugu não quis ficar para trás, né? Lançou uma espécie de concurso paralelo. A garota mais tchan do Brasil. Bem, nós temos aqui a vitória da candidata número 2. Número 2, Fabiana Tsukiko. Mas a competição que deu o que falar mesmo no Domingo Legal foi o emblemático concurso da boquinha da garrafa. Simplesmente colocaram uma garrafa de Kaiser no meio do palco e tá lá. Quem dançar mais freneticamente ganha. Definitivamente não dá para imaginar 5 segundos de um programa desses hoje em dia na TV. E enquanto isso, nosso glorioso Faustão foi mais além. Criou o concurso Clone. A ideia era fazer um mega concurso nacional para eleger o sósia perfeito do ator Murilo Benício. Tá, agora o B é o Ricardo Marques da Silva. Vocês vão conferindo aí, ó. Olhando o Murilo, né? Vocês compararem aqui o Murilo com cada um. O C é o Rafael, não é isso? De Oliveira Mariano, olha aí. Porra. Outro aí, o D é o Samuel Ribeiro. Você só gasta o dedo, meu. Tem que botar a partir de agora, aí. Confira aí, ó. Murilo e o D é o Samuel Ribeiro. O escolhido iria, então, contracenar com o Murilo na próxima novela da Globo Clone. O problema é que foram semanas de concurso e o nível do sósia era esse aí. No dia 8 vai sair o sósia de Murilo Benício para a novela das 8. Olha aí, pra você conferir agora, dando uma olhada aí, todos eles, o ABCDE. Você vai conferir se você tem alguém que você conhece que é idêntico ao Murilo Benício. Não foi à toa que o concurso não serviu de nada e colocaram o próprio Murilo Benício para contracenar com ele mesmo na novela. Esse aí deve ter sido o primeiro concurso da TV brasileira onde todo mundo perdeu. Meu Deus. Como eu estou diferente de mim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você se divertiu, já dá-se pro like aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Manda pros seus amigos, pra sua família, beleza? Esparra uma parada. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Aproveita e veja outros vídeos do canal 90. Isso é muito importante. Uma maratona noventista, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nosso aqui. E foi! Valeu! Tchau! 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 Tchau!